Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho das novidades que nós tivemos hoje, segunda-feira em Sangue, Cell Awakening. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo e bora lá. Bora porque, olha só, o que que chegou pra gente? Chegou finalmente as peças da armadura de Atena na rotação, cara. Quanta demora pra aparecer aqui a rotação da Atena. Então quem já tem as suas poeiras divinas disponíveis, né, que são aí 3, 6, 9, 12, 15, 1900 poeiras divinas sem nenhuma peça dela, é o que você vai precisar pra pegar. Você, na verdade, pra quem não sabe, conseguimos pegar mais ou menos uma peça por mês de um SS, né? Então são seis peças, são seis meses, você pode reduzir os meses aí conforme você vai pegar alguma peça e evento. Então despertar um SS é muito punk. Fora que nós temos uma outra coisa nova aqui também, galera. Eu não tinha reparado, não sei se isso vai ser recorrente ou não, mas vamos lá, recadinho, PVP Meli, compra seus dois bilhetes, tá? Passando aqui rápido, se você não comprou nenhum Doritos, compra pelo menos um, eu recomendo aí, tá? Pra quando você criar a coragem de fazer o PVP. O que achei estranho aqui, ó, as três diárias, abre aí, tá galera? Troca limitada está na segunda-feira. A troca limitada está por sete dias. Será que isso vai ser a nova modalidade, troca limitada por sete dias? Achei interessante, a gente consegue uma média a mais, aí conseguimos 50 poeiras a mais do que anteriormente. Pra quem não sabe, a gente consegue 275 poeiras divinas por mês, né? 125 trocando por poeira comum e 150 trocando por geminhas. E se colocarem agora a troca limitada por oito dias, vai ser melhor ainda. Mas enfim, e a gente não vai ter que esperar as próximas trocas limitadas aí também. Temos também as missões diárias, o combate JJ, pra quem viu o vídeo, sempre viu meus vídeos de combate JJ, eu falo, faça sábado e domingo. Eles prolongaram aqui, ó. Dá pra você ainda comprar três refis, tá? Comprar três refis e vida séria. Eu acho que pra entrar não vai ter como entrar hoje não, né? Se puder como entrar hoje, aí eu meto de boas. Mas, será que tem como entrar hoje? Vamos clicar três vezes aqui, que aí eu faço as diárias, né? É, não dá, não dá, não dá, não dá, galera, não dá. Então temos aqui também o dividir, né? Não esqueça de dividir aí pra você pegar mais recompensas aqui, porque temos o gatinho da fortuna, né? O mercado também tem o pacote que semana passada eu dei a Miss Play, que eles mudaram o pacote de lugar. Mas ele tá aqui agora, antes ele ficava aqui. A galera me corrigiu aí. Também nos comentários. Outro detalhe que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Deixa eu só mudar a minha tela. É sobre o novo evento. Evento não, né? Mas novas tarefas que tá tendo pra... Aqui no evento do emulador do GT, galera. Então temos uma nova tarefa aqui, tá? Isso aqui tá disponível pra quem ainda não baixou. Vou deixar o vídeo nos cards de como que funciona esse aplicativo. Mas ele dá muitas recompensas aí. Então vamos lá, resgatei aqui, resgatei aqui, resgatei aqui. Esse aqui em andamento pra você votar. Se você não sabe, é só você participar de uma enquete aqui, tá? Que você vai ganhar aquela recompensa. Deixa eu ver qual... Aqui que a gente vai ter uma enquete pra votar. Eu não vou ficar procurando agora, mas vai ter alguma postagem aqui, ó. Vou votar nesse daqui. Esse aqui eu já tinha votado. Eu nem sei o que que eu votei. Enfim, se você votar aí, você vai fazer essa tarefa. Mas tem isso aqui, ó. Entrada de dia. Você vai aqui, ó. Topic PK. Aqui já terminou a votação anterior. Eu perdi. Eu ainda vou ganhar, ó. Resgatar 50 pontos GT. Beleza? Só porque eu participei da enquete, tá, galera? E agora temos a nova enquete também. E é sobre esse daqui que é o quê? Vamos ver aqui a tradução. Cadê a tradução? Em uma guerra, quem merece mais crédito pela vitória? Todo o exército ou o general que derrubou inúmeros inimigos com seu cavalo? Em qualquer batalha, sempre haverá uma pessoa que se eleva acima das outras. Mas a vitória pode ser atribuída apenas a ele? Claro que não. Então, é... Individual ou suporte team? Suporte team. Beleza, eu tô ganhando aqui. Se eu não me engano, quando ganha, tá... Sem pontos GT, tá? Esse aqui dura três dias, então não esqueça de fazer esses eventos que tá tendo aí, tá? E eu estou gravando esse vídeo antes do banner, tá? No caso, eu vou falar sobre o banner no vídeo de invocações que vai sair hoje à noite. Que eu vou dar tiro até pegar o meu camus divino e ir falando no camus divino. Vai ter live hoje em torno de uma e meia às quatro da tarde. Eu aguardo todos vocês pra gente testar o camus divino. Quem sabe testar aí, ter pelo menos uma vitória do camus divino com as crianças, né? Vai que eu consiga dar esse bait em alguém igual, pra quem não ouviu o vídeo de ontem, é a nova onda aí de troll do pvp. Aí a gente vai testar meu camus, aí eu vou gravar o vídeo dele também da versão final dele. Então, aguardo todos vocês pra gente brincar um pouquinho de pvp hoje à tarde de camus divino e testar as minhas formações, beleza? Uma e meia às quatro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ouvi dizer que vai ser o devido divino banner. Se for ele o banner, cara, é um banner assim, ó, excelente também. Afinal de contas, ele é um tier 1 aqui do servidor global. E você não sabe o que é tier 1, quem que são os melhores personagens. Vou deixar indicado nos cards a lista dos melhores personagens. Estouro divino, com certeza, vale a pena ter em todas as contas. E também o review dele, beleza? Caso vocês queiram mais informações sobre o Aldeba divino, tá? Eu não sei se realmente ele vai ser o banner, que eu estou gravando o vídeo mais cedo. Mas, de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho mais do banner no vídeo de vocações à noite, fechou? Então, chegou o evento do Gato da Fortuna. Top das galáxias. Quem está precisando de geminha aí, eu vou deixar nos cards também o guia de drop de gemas avançadas. Então, se você não sabe onde pegar gemas avançadas, tá aí naquela correria para pegar, então confere o vídeo aí nos cards. E bora lá, deixa eu só ver se eu já dei todos os recados aqui para vocês. Beleza. E é isso. E para quem não sabe como eu gasto gemas também, eu vou deixar o vídeo nos cards, onde eu gasto 400 mais gemas por mês. Não, né? E como você gasta 400 mais gemas, ainda tem 800 gemas. O link nos cards também para quem fica com essa curiosidade sendo free to play. Beleza? Então, bora lá. Aqui, vamos rodar o gatinho. Antes de rodar o gatinho, não esqueça de deixar aquela morada com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. E bora. Aqui, eu posso conseguir até 8 geminhas. Eu tenho 809. Deixa eu até anotar aqui na calculadora para calcular. 809. Não foi. Posso conseguir até 8 aqui. E eu consegui 3. Parabéns. Então, vamos lá. Posso conseguir até... Aqui é 18, né? E vamos lá. Consegui 3 de novo? Sério? Então, tá. A gente pode conseguir aqui até 23. Consegui 7. Beleza. Aqui eu posso conseguir... Qual que a gente está? Posso conseguir até 38. Consegui 17. 17, ó. Tá legalzinho. Tá legalzinho. Aqui eu posso conseguir até 48. Ah, aqui eu não consegui calcular. Vai dar 13. Beleza. Aqui eu posso conseguir até 58. Consegui 22. Beleza. Agora são... Mais tenso. O último que fica mais foda de conseguir. Posso conseguir aqui até 88, né? Aquela que eu consigo sempre 20 a 30. E foi. Consegui 83, galera. Consegui 83? Sei não, hein? Vou até ver aí na matemática depois aqui no finalzinho. Então vamos aqui. Eu posso conseguir até 228. E bora lá. Ó, consegui um... Consegui bacana aqui. Consegui 97 gemas. Cara, esse gatinho aqui acho que brilhou, hein? Deixa eu ver aqui. Menos 1034. 225 gemas. É, veio um número muito bom, né? É raríssimo conseguir mais de 200. Eu acho que nesse ano eu consegui duas ou três vezes mais de 200. Então esse aqui possivelmente está no meu top 3 melhores gatinhos do ano. Então é isso, cobreiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou das novidades de segunda-feira. Bilhete PVP Mili. Não esqueça. Como que foi o resultado do seu gatinho da fortuna. E quantos poeiros divinos você tem. Você já tem o suficiente para completar a sua Atena. Eu já tenho duas peças, né? Eu tenho a asa dela. Mais uma peça selecionável. Então amanhã já vai começar aquela trajetória de três dias esperando cada peça ficar montada. Então daqui duas semanas a Atena está aí na conta. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esqueçam da live de hoje à tarde. O vídeo de vocações hoje à noite. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho